Opa! Bom, como vocês estão? Gu Black trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como baixar e instalar o shader, só que dessa vez no Optwine. Ensinei a como colocar no fabric e agora vamos estar ensinando como botar no Optwine, né, que é o padrão, foi o primeiro. Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pros amigos, vamos ajudar a engajar o vídeo. O vídeo cresceu, o canal crescer, eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que tá vindo por aí. Agora, o Gu tá formado na escola, a escola acabou, quem assiste a live tá ligado. Então, mano, véi, agora é só foco no canal e vambora, mano. Essa é a nova meta, voltamos com live, voltamos com tudo. Então, gente, vamos dar aquela força, fechou? Seguinte, pra baixar o Optwine, já tem tutorial aqui no canal, o link vai ter na descrição. Mas é super simples, vocês vão abrir o Mine de vocês, vão escolher a versão, no caso aqui do Optwine só tem até 1.20.1. Então vocês vão fazer download. Antes, abre o Mine, já na 1.20.1, abre o Mine normal, sem mod, sem nada, o jogo normal, com o Optwine. Fez isso, já era, acabou, já abri o Mine, é simples. Abri uma vez, vocês vão esperar baixar o Optwine certinho. Enquanto isso, vamos tá baixando aqui a Complementary Shaders, que é a Shaders que eu tô usando aqui pra ensinar vocês e demonstrar como funciona. Pode vir aqui em três pontinhos, download file, esperar aí os cinco segundinhos. Enquanto isso, a gente pode dar dois cliques aqui no nosso Optwine e clicar em Install. Clicou em Install, Optwine instalado com sucesso, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Pode fechar aqui e vamos abrir nosso Mine. Clicou aqui no Mine, vamos fechar de novo, né? Que tem que resetá-lo. Tá, ó, o jogo já está em execução. Oh, meu Deus, fechei muito rápido. Se vocês querem saber em questão a esses wallpaper, esse mouse, esse cursor no caso, eu posso talvez trazer um tutorial. É fora do Mine, não tem nada a ver com o Mine, mas se vocês quiserem eu posso trazer um tutorial pra vocês sobre isso, tá? Agora a gente vem em Instalações, tá aqui o Optwine. Vamos clicar aqui nos três pontinhos, alocar um pouquinho mais de memória pra não ter erro. Eu sempre coloco mais memória no Mine, independente da versão. Vamos clicar em Jogar, entendo o cisco de jogar, tá? Nosso Optwine aí. Aqui tá o nosso Fabric, né? Que foi que a gente fez o vídeo explicando pra vocês o Fabric do Shaders. E agora a gente tá fazendo aqui com o do... como fala? Essa é a palavra do Optwine. Agora com o Optwine pra deixar, ó. Que lindo, lindo de bonito, coisa mais perfeita. Abriu o nosso jogo, vocês vão ver aqui, opções, gráficos, shaders. Pasta de shaders não vai ter nada no de vocês, tá? O meu já tem porque eu já tinha colocado no do Fabric. Tá, vamos dar o Ctrl X e vamos dar o Ctrl V aqui dentro, no caso aqui já vai estar. Vocês vão selecionar, que nem vocês fizeram lá no Fabric. Aqui no Foge, no Optwine, perdão, é um pouco diferente. Vocês viram que tem essa telinha de carregamento. Se você clicar em shaders, tem as mesmas configurações. Hi, Very High, Ultra, Potato. Vamos colocar no Potato, que agora vocês vão ver a questão de diferença. Vamos clicar em Atmosfera, FOV. Aqui já tá não, então... beleza. Concluído, concluído. Os gráficos tá com a mesma configuração. O nosso outro coisa, tá? Só que aqui eu vou fazer as configurações do Optwine. Tá, que eu coloco aqui, eu mexo em algumas coisinhas aqui. As árvores eu deixo em detalhadas, por causa de shaders, pra sempre deixar os shaders mais bonitinhos. E aí, aqui ó, já fiz uma pré-configuração com o Optwine. O Optwine eu sinto que laga um pouco menos do que com o Fabric. Mas é porque o Sodium, ele otimiza, mas não tanto como o Optwine. Ele otimiza, depende do seu PC. Se o PC é bom, mano, o Sodium vai ser perfeito. Se eu rodar meu FPS, fácil. E se o PC é um PC mais inferior, o Optwine vai rodar melhor, porque o Optwine foi feito pra esses PCs mais fracos. Tá aqui, ó. Mas tá ali no nosso 60 FPS, a mesma média, tá? Então, mano, ó, coisa linda. O Optwine já rodando aqui, bonitaço. Tá lindão, nosso jogo aí. E olha que eu tô gravando, tá? Tô com o BS aberto. Então, sem tá gravando, pode tá melhor ainda pra vocês. Mesmo esquema, que nem eu já expliquei no último vídeo. Se você não assistiu, também vai estar na descrição, caso você queira colocar no Fabric de vocês. Aqui tem a versão Unbound também, tá? Que muda as nuvens, muda algumas coisinhas. Aqui, ó, concluído, concluído, ó. Muda aqui as nuvens, bonitinho, tá? É uma versão diferenciada. A gente pode vir aqui em gráficos novamente, em Shaders. Vamos aqui, ó, Shaders. Colocar aqui em Low, pra vocês verem melhor, né? Consumindo um pouco mais aí do nosso PC, pra vocês verem como fica aí, ó. Porque, ó, essa aqui, eu vou explicar a diferença já, já tô aqui, né? Explicar a diferença dessas complementares. Essa aqui muda a nuvem, muda o sol, o sol fica redondo. E eu não mostrei, eu peço até perdão, porque eu não mostrei no do Fabric, como é a noite nesses Shaders, tá? Ó, o Climerset Night ali com o pôr do sol. O Climerset Night é 13 mil, então vamos colocar um 12 mil, só pra vocês verem o pôr do sol. Ó, o pôr do sol aí, bem lindo. Bem bonito, mano, é muito louco isso aqui. Pensa que isso aqui é Minecraft. E agora, Time Set 19 mil, né? Que é bem de noite. Fica bem bonito, bem da hora. Agora vamos dar um Time Set Day, né? Que é de manhãzinha, que tá amanhecendo. E aí tem o Time Set Midnight, que é o final de tarde. É, não, já é o noite, é. É o noite, perdão. Já é o noite. Aí tem o Non, que é o do sol tá ali, que eu esqueci a tradução. Mas é isso, mano. Shaders é isso, fica bem bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês como fica com o Remind Edisons. Isso, na versão, eu tô com o perfil low, tá? Usando não muito, mas também não pouco do processamento. Não muda muita coisa, tá, rapaziada? É, dos Time Set. Só mais as nuvens e tal. Esse aqui, as nuvens ficam meio estranhozinho. Mas aí é gosto. Eu gosto, eu amo. Eu acho que eu fico encantado com esse. Esse aqui que eu acho um dos mais da hora. O 19 mil, né? Bem de netizão. E é isso, né? Diferenças de horários. Ali a gente tem os nossos mobs pegando fogo, tá? Tem as movimentações aqui de nossas arvorezinhas. Então, nossas arvorezinhas mexendo. Dá pra dar zoom aqui, que agora não está com a Optifine, né? As arvorezinhas, as graminhas, a nossa sombra do player. Cadê a sombra do player? Só sem sombra do player. É que... Ah, não. É que eu tô com a versão low. Eu acho que a versão low tinha um pouco do sombreamento. Aqui, ó. Tudo, rapaziada. Tudo bem bonito. Tudo bem legal. Vamos entrar nesse barco aqui? Sopa, sopa. Só pra falar que a gente olhou alguma coisa. Toma. Aqui é o baú de primeira. Ó, mano. Bem bonito. Fica com sombreamento bem legal. Dentro de caverna também fica um sombreamento bem legal. Fica um... Mano, fica um jogo muito bonito. Shaders, se você conseguir jogar com shaders, rapaziada, joga. É muito legal. É muito bonito. Fechou? Então, gente. É isso, mano. No Optifine é isso. Bem basicão. Bem rápido. Bem mais... Eu acho bem mais fácil do que no Fabric, tá? Então, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham assistido até o final. Se você assistiu até o final, hashtag shaders, Optifine. E é isso, gente. Muito obrigado, geral, que assistiu até aqui. Amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de axé. E eu fui. Tchau. Falou. Tchau. Tchau.